Olá pessoal, olha a gente aqui de novo no Talk TV para o canal Like. A gente tem um milhão de novidades em animações, novidades e clássicos, né? Mas o bacana da história de animação, o Brasil acabou de receber agora em junho, na França, festival de Annecy, que é o maior, o mais importante festival de animação do mundo, uma homenagem de uma amostra gigantesca que nunca teve para esse gênero, animação, em relação à produção da indústria brasileira. Então, a história toda é que a TV Paga, né, no Brasil, tem desenvolvido muito essa história de animação, que era um mercado praticamente inexistente, um tempo atrás, para você ter uma ideia, 10 anos atrás a gente tinha aí duas animações e hoje a gente tem 44. É uma indústria que tem sido alavancada muito pelas leis da TV Paga, pela lei da TV Paga, cotas de produção nacional, principalmente porque as pessoas curtem se ver na tela, né? Então, a gente pode, por mais que a gente curta aí os clássicos Tom E.G.R. ou os mais atuais Bob Esponja, ou o nosso querido Simpson, a gente tem também uma predileção, né? Existe esse retorno da audiência de se ver na tela, de ver a nossa música, a nossa cultura, os nossos hábitos. E a animação brasileira tem dado super conta disso, que foi comprovado no Festival de Anessi, com curadoria do Animamundi, que aliás tem, agora entrou, já vai estar programando a sua 26ª edição aí, com a agenda já programada para Rio e São Paulo. Mas o caso é que você pode ter, por exemplo, nessa lista que foi para o festival lá na França, a gente tem o Irmão do Jorel, a gente tem o Show da Luna, a gente tem o Historietas Assombradas, o Osvaldo, a primeira fatia do pão, as aventuras de Fugiwara, Manchester, Mônica Toy, que vem aí da imensa e inesgotável produção de Maurício de Sousa, meu amigãozão, que também é um dos primeiros, uma das primeiras animações dessa safra, né? Do grande surgimento dessa indústria, a Vivi vira vento, e são produções que estão aí em todos os canais pagos, praticamente. O Cartoon Network, o Discovery Kids, a Disney, né? Que até participa desse grupo de canais, demorou um pouco e depois entrou nesse hall de produções nacionais. Enfim, a gente tem tido até algumas demonstrações bacanas de animações para adultos, né? O Universal Channel tem investido nisso. De todo jeito, eu acho que a gente tem que prestigiar, e aí fica uma coisa que não é só para a criançada também, né? Tem os pais que acompanham juntos, e a gente confere em praticamente todos os canais, esse surgimento, esse incentivo para a indústria nacional. Porque teve gente que ficou, por exemplo, muito espantada, muito surpresa, quando o Brasil recebeu, dois anos atrás, uma indicação para o Oscar do Menino e o Mundo, mas essa proeza do Alê Abreu no Menino e o Mundo, ela vem já de um ritmo muito bacana de incentivo à produção independente no Brasil, que engloba, como eu disse, a lei da TV paga, juntamente com outros artigos de incentivo e tal, que estão levando o Brasil para fora. O Peixonauta, que talvez seja, a gente pode tratar como um pioneiro disso, dessa indústria toda, dá em mais de 70 países, né? O Show da Luna, que é da mesma produtora, segue também essa linha. Então, é o momento para se celebrar, prestigiar, se você ainda não viu, dá uma zapiada, que tem coisa em todos esses canais. A gente fica aqui, você continua na sua Talk TV, para o seu canal Like.